Prometo, agitou bem. Tem que cair no piso todo, viu? Por igual, ó. Eu tenho que molhar o piso todo. Desse jeito mesmo. Vai dar 5 carão desse. 5 carão desse você pode lá. Aí escorrega, viu? Como tem resina, você põe a bota e vai tirando. Dizem que é 20 minutos, tem que deixar. Mas eu vou ver aqui. Vou ir passando aqui, vamos ver. Dependendo da camada, eu tiro a minha pisante. Só pra gente ver se já vai tirar imediato. Mas não tira imediato, ele vai dissolver. Eu agi o rato. Eu joguei fora. Viu? Eu que eu agi rápido. Aí você pode deixar agir mais. Pode deixar, eu tô fazendo aqui, tem poluição. Deixando agir, não precisa ficar estregando. Não, não. Você deixar agir aí, você pode deixar uns 5 minutinhos. Vou dar uma sorrinha de perna. Aí porque aí, na hora que você vem com o rodo, você já vai ver que tá soltinho. Entendeu? Ah, com o rodo já sai. Você tem uma sacolinha pra testar? Eu tô sem dúvida, porque vai nos dedos assim. É forte. Não precisa de... Estregar. Aí agora isso que vai voltar a cor que ela tinha do rodo a pé. Vai ficar clarinho de novo. Entendeu? Aí depois ela limpa com o removador pra tirar o resto da sujeira. Você tá vendo que tá mudando a coloração? Que tá agindo em cima do impermeabilizante. É. É bom isso aí pra tirar a cera de casa? Muita gente empreguinha de cera porque é tirada em... Esse é novo no mercado. Muito bom aí pra tirar. Tira qualquer cera que vinha. Só comprar uma tomada ali. Só da forma... Assim, só manipular, né? Na verdade, só usava sorinha, né? Porque o que eu tô usando aqui, o produto sobe pra espuma. Viu o tanto que foi feito? É uma película, né? Se tivesse um jato bom de pressão, era só bater um jato. Era. Ele revive. Na verdade, ele revive a cola, as pulsão, né? É igual um tiner num... Uma tinta. Um verniz. Nossa, é muito, né? Muito bom. É porque passou várias de mão já, né? Na verdade. Já hoje deu um, dois anos, né? É. Eu tava passando toda semana. Por isso que eu tava... Não, mas é de ano e ano pra fazer isso aqui. Um ano você quer limpar de novo? Pega o nosso removedor. Tira essa cola. Passa lá de verde, Março.